Música 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 Eu me perdo com o seu amor Eu me perdo com o meu amor Eu me perdo com o meu amor Eu me perdo, eu me perdo Eu sei que tu é feita O reino de Deus, o mal da vida Eu me perdo com o meu amor Gai ebello Jesus Gai ebello Jesus Gai ebello Jesus Gai ebello Jesus Tchau, tchau. Tchau, tchau.